A vinha uma perca aqui de uns 45, 50% 45, 50% do estoque? É, do estoque E já tinha acontecido isso antes? Não Já tinha acontecido, mas veio até a primeira porta branca ali, rasinho Agora pra pegar e emendar com a rua cariova aqui, primeira vez Pra deixar tudo belezinha, creio eu que uns 5 dias, uma semana no máximo Agora pra repor as mercadorias, aí só a partir do dia 5 de janeiro